Boa, Liverpool. Baquetas Liverpool. Boa, aqui, ó. É isso aí. Cara, foi uma grata surpresa, assim, porque eu tava com o Charlie Brown, tava começando a procurar algo relacionado de apoio, de patrocínio, porque, pô, a gente tá em exposição, mas também trabalha por isso, é uma troca, né? O artista com a marca, é legal a marca trincar junto, chegar junto, porque o artista, sendo um cara também engajado, como é o nosso caso, também vai chegar junto, não vai ser só aquele bagulho, me dá aí, tchau, sabe assim? E a gente conversou, teve uma conversa até um pouco rápida, foi numa feira da música, assim, e, pô, vamos alinhar, vamos alinhar. Peguei, não tinha nada a ver de signature, nem nada, eu peguei um apoio nas baquetas, comecei a usar, comecei a... Pô, eu tô gostando pra caramba, e começou um namoro, tá ligado? O que vocês acham, esse modelo signature? Eles estavam abrindo pra alguns artistas entrar como signature na época, eu tô na Liverpool, vai fazer 13 anos. Sensacional. Então, quase um ano depois, usando, a gente conversando, o que você acha? Aí começamos a procurar, madeira, diâmetro, ponta, de flecha, não, de gota, não, madeira ou nylon, sabe assim? É legal esse processo criativo até da baqueta, né? E eu cheguei nessa aqui, cara, que pra falar pra galera como se fosse uma 5B, parecida, ela é um pouquinho maior que a 5B, se você botar a 5B do lado, você vai ver que ela é isso aqui, um pouquinho mais, assim, tá? E com um peso um pouquinho mais leve do que a 5B. Pode crer, sensacional. O diâmetro da 5B, assim, eu gosto dela, por ser mais grossa que a 5B, eu prefiro. A espessura, mas o peso um pouquinho menos, então eu cheguei no equilíbrio bacana com eles. Sensacional. Cara, 13 anos juntos, agradeço a Liverpool, inclusive por hoje aqui também, e temos muito a fazer. É isso aí. E as baquetas, todos os modelos Liverpool, disponível no site da 100% Batera, inclusive a baqueta Signature do Bruno Graveto, é só acessar o link aí que tá na descrição e aproveitar, tenho certeza que vocês vão pirar.